Fala aí, filma aí, você olha aqui. Vai, bate, bate. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. O que é isso? A gente vai me dar o que eu tava aqui na casa! Eu tô curtindo a minha, meu! Eu tô pegando aqui sozinha! Eu tô pegando aqui sozinha. Eu tô pegando aqui, eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui, tá? Tá me jogando aqui com a tati? Eu tô pegando aqui com a tati, tá? Acontece, não é? Eu só, não sei o que você quer fazer. Me dá pra mim, eu sou assim, sabe muito bem pra mim Tira! Tira! Diga o pau! Eu não sei se faz com o cristal de mim Tira pra mim, eu sou assim Essa sua, essa sua, essa sua Como pode ficar pra ela ficar parada assim, aqui? Você roda aqui